O Vitor, essas reviravoltas aconteceram em situações de mata-mata. O Campeonato Brasileiro é diferente. Você acha que dá para traçar um paralelo com relação a, entre aspas, uma facilidade disso acontecer? Bom, a gente tem que continuar fazendo o que nós tínhamos nos proposto a fazer nos outros jogos. Que é fazer o jogo a jogo, cada jogo uma decisão, cada jogo jogar pela vida. Não temos alternativas, não dá para fazer contas, não dá para fazer paralelo, não dá para fazer estimativa. Acho que a gente tem que fazer o jogo a jogo e lá na frente ver o que acontece. Mas o importante é que nós tenhamos essa consciência de que cada jogo é decisivo e cada ponto pode nos levar à conquista. Então é pensando dessa forma, é focar, motivar cada jogo e sempre o próximo jogo é mais importante. O próximo jogo nosso é a Ponte Preta e nós vamos jogar a nossa vida diante da Ponte Preta. Vitor, eu me lembro que na semana passada eu lhe perguntei sobre os pendurados, que a lista era grande e continua grande porque todo mundo segurou a onda. Só o Carlos foi expulso, mas os jogadores pendurados não levaram amarelo. Você continua nessa lista. E depois o Corinthians, agora realmente ainda é um pouco mais interessante ninguém levar o amarelo pelo confronto direto depois. Bom, acho que também ninguém pode entrar em campo pensando nisso, pensar em não levar cartão. Claro que não se pode levar cartão desnecessário, cartão bobo, por reclamação ou por algum lance bobo. Então é ter inteligência, saber o momento de fazer uma falta ou de matar uma jogada, cuidar com a questão disciplinar, reclamação, comemoração de gol que às vezes acaba até dando alguma situação de cartão. Então é ter inteligência, mas acho que também não pode ficar o tempo todo poupando ou o tempo todo evitando cartão, porque em alguma outra situação é necessário um jogador fazer uma falta, matar um contra-ataque, fazer uma falta de jogo, que represente uma situação de perigo. Então, às vezes você deixar de fazer uma falta dessa, você pode acabar sofrendo um gol, isso representar uma derrota. Então é ter inteligência e evitar cartão bobo, como eu falei anteriormente. Vitor, a rodada para o torcedor atleticano começa 5 horas à tarde, que vai secar o Corinthians, e depois assistir o jogo do Galo contra a Ponte Preta. Você vai ficar ligado, querer saber o jogo, o resultado do jogo do Corinthians, ou você prefere ficar alheio a essa situação? Bom, é inevitável que o resultado não chegue até a gente, mas ficar acompanhando realmente não vou, até porque o nosso jogo, a gente vai estar em processo de preparação para o jogo da Ponte Preta, já vai estar em vestiário, vai estar em pré-eleção, então acho que nós não temos que ficar pensando no Corinthians, nosso foco tem que ser a Ponte Preta, o nosso jogo hoje, o próximo jogo é contra a Ponte Preta, não temos que ficar pensando no Corinthians, temos que fazer a nossa parte para nos mantermos aí na briga, buscando até o final o título, se o tropeço do Corinthians acontecer bom, mas acho que a gente tem que fazer a nossa parte, se a gente não fizer a nossa parte também não adianta nada o Corinthians tropeçar. Vitor, mais de 10 mil torcedores garantiram presença para esse jogo de domingo, vocês vão ter o apoio da massa mais uma vez, como sempre, o Atlético venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, 2x0, como é que você imagina essa partida? Imagino um jogo complicado, um jogo difícil, a Ponte Preta vem numa evolução muito interessante na competição, uma equipe que conseguiu ser organizada em campo, e que vem brigando pelo G4, então é um jogo difícil, um jogo que será bem disputado, mas que a gente tem que fazer valer a nossa força dentro de campo, nossa força dentro de casa, com apoio do torcedor, tenho certeza que o torcedor vai encher a independência, desde já faço aqui o convite, mais do que o convite, uma convocação para o torcedor lotar a independência e nos apoiar para buscar essa vitória. Vitor, a pontuação do Atlético é alta, mas a do Corinthians é até um pouco acima da média, você vê a situação assim, o Atlético desperdiçou alguns pontos para estar nessa questão, você vê o Corinthians um pouco fugindo da curva, por exemplo, o Corinthians tem campanhas melhores do que os últimos campeões brasileiros até aqui? Bom, o Corinthians está fazendo uma campanha muito boa, acho que os números não negam isso, mas também nós, hoje se nós estamos a 8 pontos do Corinthians, é porque nós também perdemos alguns pontos bobos, ou deixamos de somar pontos contra times que estavam na parte inferior da tabela, e são esses pontos que podem fazer a diferença lá na frente. Mas agora acho que a gente não tem que lamentar, tem que pensar daqui para frente para somar o maior número de pontos possível. Vitor, quatro jogos em casa para o término da competição, é admitir que em casa agora o erro é zero, e você acha que o jogo do esporte foi mesmo um ponto fora da curva nessa campanha do Atlético? É, acho que é um momento de erro zero em todas as partidas, não só dentro de casa, né? Se a gente tem ambições de conquista, a gente tem que pontuar fora, matar em casa e buscar o maior número de pontos possíveis fora de casa. Só que eu acho que o jogo do esporte realmente foi atípico e estão acabando querendo colocar terror também em cima do nosso desempenho, acho que foi um jogo atípico, a equipe não rendeu, tivemos uma situação de expulsão que acabou também nos prejudicando. O esporte também teve seus méritos para conseguir uma grande vitória, a gente às vezes tem que reconhecer o mérito do adversário, a gente não fez uma boa partida, mas o adversário fez um grande jogo, foi eficiente, às vezes que chegou conseguiu fazer os gols, então acho que a gente não pode colocar também, achar que está tudo errado, tudo fora de controle, porque o esporte vem fazendo uma grande campanha, tem uma grande equipe e vai tirar ponto de muita gente ainda, tem jogos concorrentes diretos com a gente, vai tirar ponto de outras equipes que brigam pela parte de cima da tabela. Ô Vitor, como é que é a sua concentração pré-jogo? Como é que é, quais são esses momentos, o que você faz, ou você fica muito pensando no jogo, ou você prefere não pensar, como é que é essa sua concentração? Eu procuro me desligar de tudo o que está acontecendo em volta, procuro sempre estudar o adversário, analisar aquilo que ele pode oferecer de perigo, faço minhas orações, falo com a minha família, antes de sair para o estádio, acho que cada um tem seu ritual, aquilo que faz, mas procuro sempre mentalizar coisa positiva, me imaginar fazendo grandes defesas durante o jogo, que acho que é isso que atrai coisas boas para fazer grandes jogos dentro de campo. É, Vitor, você já está aqui há um bom tempo, e já sabe dessa rivalidade grande que existe entre Atlético e Flamengo, para muitos a segunda maior, depois do Cruzeiro. Como é que vai ser, então, para ter que ficar um pouco na torcida por um rival aí no domingo, até para ajudar o próprio Atlético? Bom, se for para nos ajudar, tudo é válido. Se o Flamengo vencer o Corinthians e nos ajudar, bom para nós. Mas, como eu falei, a preocupação é nossa, nosso foco tem que ser a ponte preta. Ô, Vitor, durante a semana o Leonardo Silva deu uma entrevista e disse até que o Atlético tem um sistema de jogo diferente do Corinthians, mais ofensivo, e por isso a defesa fica mais exposta. Pela posição que você ocupa, pela liderança que você tem, você acha que é um ponto que o Atlético ainda precisa encontrar um equilíbrio até para continuar essa briga pelo título, se expor menos? Não digo se expor menos, mas talvez conseguir se organizar com mais rapidez para tirar os espaços da adversidade. nada impede que uma equipe ofensiva sofra poucos gols, desde que todo mundo tenha seu comprometimento quando não está de pós de bola. Acho que isso a gente pode evoluir um pouquinho. Mas, ofensivamente, não há dúvida que o Atlético tem muito potencial técnico, muito potencial ofensivo, os números não negam, o tanto de situações que a equipe cria, o tanto de gols que a equipe faz. Mas acho que a gente pode evoluir no sentido de se organizar mais rapidamente e não proporcionar situações onde o adversário encontra os espaços dentro de campo.